Criado em 2010, o Conselho de Cultura Municipal de Garibaldi tem o objetivo de desenvolver estratégias para preservar e enaltecer práticas culturais na comunidade. Na última quarta-feira, a nova gestão realizou sua primeira reunião presencial na Biblioteca Pública. O encontro reuniu os integrantes do Conselho, formado por representantes de diversas diretrizes artísticas, além das Secretarias de Turismo e Cultura e Educação. Conforme a atual presidente do Concult, Manuela Guerra, que também representa o Grupo das Artes Cênicas, junto com o Janis Kisse, os conselhos assumem um papel de suma importância por ter a função de trazer as demandas da sociedade para dentro das Secretarias e do Poder Público. Nessa última quarta-feira, aconteceu a primeira reunião presencial da nova gestão do Conselho Municipal de Cultura. O Conselho está ativo já, faz muitos anos, e dentro da Secretaria de Turismo e Cultura, como uma representação da sociedade civil, da classe artística, tendo um diálogo direto com o poder público. O Conselho é formado por diversas pessoas, membros da comunidade artística, que tem a principal função de levar as demandas da classe para dentro da Secretaria de Turismo e Cultura e criar e desenvolver ações paralelas para auxiliar, pensar de que maneira pode auxiliar a cultura e promover diversas ações dentro do município. Cada área da cultura, então, música, teatro, dança, artes visuais, folclore, artes plásticas, entre outras, são representadas por pessoas que já fazem parte dessa área e que são relevantes dentro da comunidade artística que tem um trabalho, que desenvolve um trabalho nessa área. Essa foi, então, a primeira reunião presencial, né, desde o início da pandemia e o Conselho que estava atuante antes, o grupo que estava atuante no Conselho, desenvolveu trabalhos muito legais e de muita importância nesse período de pandemia e agora a gente está tentando organizar uma nova forma, novas ações para que dentro dessa nova realidade que a gente está tendo, de pós-pandemia e ainda dentro de algumas adequações que a gente está tendo que fazer, consiga desenvolver ações culturais com todos os cuidados possíveis e continuar fomentando a cultura da cidade para que ela cresça cada vez mais. Então, a gente desenvolveu algumas pautas dentro das propostas, né, e está trabalhando, está iniciando os trabalhos para que a gente consiga elaborar várias ações, pelo menos até o final do ano, de forma praticamente emergencial, mas que a longo prazo também possa desenvolver outras ações em paralelo com o Conselho, levando as demandas da classe artística para dentro da Secretaria de Turismo e Cultura e trocando sempre muitas ideias e trazendo novos formatos, novas visões, fazendo contato com outros conselhos, outros municípios e vendo como que está sendo feito também a cultura, como está sendo praticado nos outros lugares, né. O trabalho do Conselho de Cultura Municipal de Garibaldi pode ser conferido no perfil do Instagram e Facebook com Cult GBI, onde são publicados também eventos e ações culturais da região. Para a Jovem Pan, Lilian, Dona Adele.